Olha, na manhã desta sexta-feira o movimento no mercado do peixe aqui de Paranaguá foi intenso. Muitas pessoas correram até o local para garantir então o pescado nesta data religiosa. Toda sexta-feira santa é assim, correria e muito movimento à procura de um pescado para garantir o almoço do dia. Por causa do feriado, por causa da semana santa. Movimento bem acima do normal. É se mandando mal. Que bom que ele veja assim um movimento de uma vez por mês. Mas tá bom, não tá ruim o comércio do peixe. Nesta sexta-feira o movimento aqui no mercado do peixe de Paranaguá foi intenso. Muitas pessoas correram garantir o pescado do almoço da sexta-feira santa. Feriado católico tradicional que muitas pessoas optam por não comer carne vermelha. E o seu Carlos foi cedinho até o mercado do peixe de Paranaguá e escolheu o tradicional filé de pescada para o almoço. A carne é uma das mais procuradas pelos consumidores, pois não possui espinhos. É um filézinho de pescada. Filézinho de pescada. É a melhor opção para essa sexta-feira santa? Não. A pessoa tem bastante, né? A pessoa escolhe a maneira mais acessível para a pessoa, vamos dizer assim, né? Mas tem bastante opção. Na peixaria do Giovanni, opção para agradar o consumidor é o que não falta. Tem o linguado, filé de linguado, pescadinha, sardinha, camarão branco, camarão pistolinha, linguado inteiro, filé de salmão. Até a promoção está em 85 filé de salmão. O que mais está saindo hoje? É o filé de pescada. O pessoal prefere porque não tem espinho. Exatamente. É mais fácil comercializar para a criança, tudo, né? Para os cristãos, a sexta-feira santa é um dia de reflexão, penitência e luto pela morte de Jesus na cruz. O costume de comer peixe é ligado a uma forma de praticar o jejum e a abstinência. Ela é uma alternativa permitida durante o jejum, pois é considerado um alimento mais simples e humilde do que a carne vermelha. Além disso, na tradição cristã, o peixe também tem um significado simbólico, pois é associado aos milagres realizados por Jesus Cristo, como a multiplicação dos pães e dos peixes. Hoje eu vou levar um filé de tilápia, um camarãozinho e o famoso cascudinho, o baiacu. Então vai ser bastante variado o almoço. É, semana santa, né? Hoje é o dia de comer o tradicional peixinho, o seu camarãozinho. Maravilha, né? Hoje realmente é dia de peixinho, né? Lá em casa também é assim. Semana santa, em especial, tem gente que faz na quaresma toda o não consumo de carne vermelha, mas muita gente deixa para praticar mesmo ali essa abstinência da carne vermelha durante a semana santa. E hoje, em especial, na sexta-feira, então.